Oi galera Renatão na área, esse vídeo aqui é para quem precisa emagrecer urgente, rápido e fácil. Se você fizer o que eu vou ensinar nessa receita aqui, na primeira semana você pode perder até 5 quilos, tá? Mas se você fizer esse protocolo por 21 dias, você vai perder muito mais e além de perder peso, você vai reduzir seus triglicerídeos, seu colesterol, o açúcar no seu sangue, você vai fazer uma neurodesinflamação, que é desinflamar seu sistema nervoso, vai melhorar as dores no seu corpo, é algo que realmente funciona e acelera sua perda de peso. Qual que é o porém? É muito difícil você conseguir manter fazendo o que eu vou te falar aqui, e realmente é muito difícil, não é algo que qualquer pessoa consegue fazer para o resto da vida, mas é uma estratégia para você que precisa de um resultado rápido, como por exemplo, mês que vem eu vou para uma praia, então eu quero pôr aquele biquíni, quero ficar bonita, isso aqui vai ser um canal para você fazer e vai te ajudar muito, tá? Você que quer se sentir mais leve, que quer dar uma desintoxicada, que quer dar uma limpada no seu sistema fisiológico, esse protocolo alimentar é exclusivo para você, ele vai encaixar como uma luva, tá? Agora, como eu disse e volto a te falar aqui, é algo mais forte, é algo mais intenso, é algo mais objetivo. Renato, você faz, faço, a cada 90 dias eu gosto de seguir esse protocolo aqui, porque eu sinto realmente uma limpeza no meu corpo muito grande, a partir do terceiro, quarto dia eu começo a perceber uma diferença na minha disposição, eu começo a desinchar muito, então, periodicamente eu gosto de fazer, tá? Esse protocolo que eu vou te ensinar aqui por 21 dias. Bora lá, você tá preparada? Então pega caneta, pega papel, senta num lugar bem confortável aí, que eu vou te passar essa receita, tá bom? Você tá chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, especialista em nutriendocrinologia e sou também farmacêutico. Mas a minha grande paixão, o meu grande amor na saúde e na medicina é com a medicina naturalista. É como encontrar na natureza os nossos recursos, é como encontrar na natureza a recuperação da nossa saúde, a recuperação do nosso equilíbrio, a recuperação da nossa vida. Então, se você quer perder peso rápido, já começar essa semana, anota e segue a risca o que eu vou te falar aqui, principalmente com esse óleo especial que eu vou te ensinar aqui, que é um óleo que está saindo muita coisa importante dele e eu vou compartilhar com vocês aqui. Antes, eu quero te pedir uma coisa, eu quero que você me ajude a salvar a vida. Será que isso é possível? Você sabia que através desses vídeos aqui, todos os dias a gente tem recebido depoimentos? Pessoas que perderam 10 quilos, pessoas que perderam 20 quilos, pessoas que conseguiu fazer com que o triglicerídeo diminuísse, colesterol diminuísse, pessoas que eram dependentes de remédios para dormir, pessoas que eram dependentes de remédio para a dor, a partir do momento que começaram a ver esses vídeos aqui, começaram a colocar em prática o que a gente ensina aqui, começaram a se livrar dessas dores, desse mal estar e de muitos sintomas na saúde e pessoas que estão construindo uma saúde nova, simplesmente porque alguém compartilhou esse vídeo. Então, eu quero te pedir uma coisa, salve uma vida. Renato, que jeito que eu salvo? Aperta o botão de compartilhar aqui, compartilha nos WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, no máximo de pessoas que você conseguir, compartilha esse vídeo e chegue ao máximo de famílias que você vai conseguir salvar muitas vidas. Então, compartilha esse vídeo aqui, ative as notificações para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso. Deixa seu like aqui, que seu like é muito importante para nós e para que esse vídeo chegue em outras pessoas. E o mais importante, deixe seu comentário aqui, de onde você está falando. E eu quero saber também se você vai fazer esse desafio, esse protocolo aqui que eu estou colocando para vocês durante 21 dias. Você vai fazer? Já começa a assinar o papel aqui. Coloca quanto você está pesando aqui e qual que é o seu objetivo daqui 21 dias. E se você se compromete em voltar aqui daqui 21 dias para me dar aí o resultado de quantos quilos você perdeu. Bora fazer esse trato? Pega na minha mão aqui e vamos bora fazer. Tá? Estou fazendo esse vídeo pela manhã. Às vezes você não vai ver esse vídeo pela manhã, você vai ver de tarde, você vai ver de noite. Não importa a hora que você ver esse vídeo. Eu quero que você comece a partir dele, começar aí uma grande transformação na sua vida, que seja o seu ponto de partida. Renato, e depois? O que é que eu faço? Assiste meus outros vídeos aqui, que eu te ensino como levar a sua saúde, como levar a sua vida de forma 100% natural e construtiva. Bora lá? A primeira coisa que você vai precisar de arrumar aí na sua casa é o óleo de abacate. Não sei se você já ouviu falar sobre o óleo de abacate, mas só nesse último ano agora, foram mais de 400 estudos realizados com ele, com o óleo de abacate, e os resultados, as evidências, têm sido realmente maravilhosas e realmente promissoras para a saúde, tá? A gente sabe que o tipo de óleo encontrado no abacate tem algumas propriedades tão específicas para a saúde, que é muito difícil de você encontrar em outro tipo de alimento. E alguns dos benefícios encontrados foram aumento da energia, energia do seu corpo, energia da sua célula, a produção de ATP aumenta quando você faz uso de óleo de abacate. também perceberam uma grande função anti-inflamatória desse óleo. Então, pessoas que sofrem de fibromialgia, dores no corpo, dores nas articulações, dores nos joelhos, tá? Dores nas pernas. O óleo de abacate tem uma grande função anti-inflamatória que reduz a sua interleucina. Pessoas que sofrem de artrose, de artrite, o óleo de abacate vai te ajudar muito. Outra coisa que perceberam nesse óleo de abacate é uma grande função anti-inflamatória na parede do intestino. E quando eu desinflamo o seu intestino, eu melhoro a função de desintoxicação do seu corpo, eu melhoro a função de desinchar o seu corpo, eu começo a melhorar tudo porque o seu intestino tá ligado com tudo. Então, gente, óleo de abacate, além de melhorar a pele, além de melhorar o seu cabelo, que ele é rico em polifenóis, ele é riquíssimo em nutrientes, vitamina E, vitamina A, que vão melhorar a sua pele e o seu cabelo. Mas qual que é o grande porém pra você fazer esse protocolo de 21 dias aqui? Você não pode usar essa quantidade de óleo, esse óleo de abacate, com carboidratos. Se nesses 21 dias você comer carboidrato com essa quantidade maior que eu vou te falar aqui de óleo de abacate, vai atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento. Por quê? Quando você faz uso de muita gordura e de muito carboidrato, o carboidrato, tá? Ele vai virar açúcar no seu sangue. Quando ele virar açúcar no seu sangue, a sua insulina sobe muito. E se a sua insulina subir, o seu corpo vai guardar toda essa gordura do abacate aqui. E aí você vai ter uma dieta muito calórica e a partir daqui a caloria realmente vai pesar. Mas se você não comer açúcar, não comer carboidratos refinados, carboidratos com alto índice glicêmico, vai dar certo e você vai conseguir emagrecer e emagrecer muito. Então o que você vai fazer nesses 21 dias? Todos os dias de manhã, em jejum, pelo menos 13 horas de jejum, você vai preparar um café com duas colheres de sopa de óleo de abacate. Pode ser azeite extra virgem de abacate que é melhor ainda. Você vai colocar duas colherzinhas de sopa nesse café e tomar em jejum. Após tomar esse café em jejum de 13 horas, você vai caminhar por 40 minutos sem comer nada. Absolutamente nada. Quando você chegar da caminhada, eu preciso de aminoácidos e de PQQ, que é a pirroloquinolina quinona. Então o que você vai fazer? Você vai comer ovos quando você chegar da caminhada, preparar pelo menos 600 ml de água com limão pra eu conseguir ativar suas enzimas digestivas no seu estômago, melhorar a digestão desses ovos pra você conseguir melhorar a absorção de aminoácidos e construir mais proteínas, tá? Depois, quando for ali pelas 10 horas, você vai comer pelo menos duas colheres de sopa de abacate no seu almoço você não vai comer carboidratos, tá? Você vai comer verduras, saladas, legumes, carne com pouca gordura de tarde você vai repetir você pode comer quantos ovos você tiver vontade você pode também colocar um pouco de bacon você pode também colocar alimentos com baixo índice glicêmico, tá? Com baixa quantidade de carboidrato porque a grande questão nesses 21 dias é você não subir o seu índice glicêmico é você não subir o açúcar no seu sangue porque quando você colocar essa gordura e essa proteína no teu sistema fisiológico o seu corpo vai precisar de queimar mais calorias pra conseguir digerir pra conseguir fazer a digestão bem feita então quando você colocar açúcar o seu corpo não vai precisar mais de usar tanta caloria porque você já forneceu o combustível então é importante nesses 21 dias você quando comer carboidrato pesquisar aí os carboidratos de baixo índice glicêmico pra não elevar o açúcar no seu sangue esse é o grande segredo no final da tarde o que você vai comer? novamente proteína com verdura com legume tudo com baixo índice glicêmico outra coisa importante nesses 21 dias eu preciso que você faça uso de pelo menos 4 litros de água porque um corpo desidratado ele não queima gordura ele sim guarda gordura e um corpo desidratado diminui o processo de absorção da vitamina B6 que é a piridoxal 6-fosfato e quando você tá desidratado e perde essa B6 você vai ter alguns problemas como por exemplo diminuição na sua progesterona aí o cabelo cai onde muita gente faz dieta e tem queda de cabelo porque não bebe água muita gente faz dieta e fica com aquele aspecto de abatido porque não bebe água hidratação você absorve melhor muitos nutrientes então eu preciso muito dessa vitamina B6 algumas pessoas que faz dieta começam a ter desordens emocionais porque diminui B6 diminui ácido fólico diminui B12 mas quando você ingere uma quantidade maior de proteína de qualidade de gordura de qualidade o seu corpo vai melhorar o seu metabolismo então a partir desse momento você vai aumentar a sua ingestão de gorduras boas como por exemplo de castanha de ovos de carne de peixe de salada de verduras tá pra você conseguir melhorar aí o seu metabolismo de forma eficiente então anota tudo que eu falei aqui e eu quero ver o desafio pesa lá e escreve aqui quanto que você está pesando sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta aliás sabe por que você não consegue terminar uma dieta sabe por que você faz um período uma dieta depois não consegue fazer mais outra coisa que eu quero ver se você sabe sabe por que que você não tem mais disposição pra fazer atividade física você sabe por que que você não tem mais ânimo sabe por que quando você emagrece parece que você perde mais massa magra do que gordura você não perde gordura de jeito nenhum aí é exatamente né por isso que você ganha peso tudo de novo por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta é ou não é isso que acontece com você eu sei exatamente o que você sente esse sentimento de frustração que vem esse sentimento de desânimo só que eu já consegui ajudar milhares de alunas eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você achavam que não tinha jeito mais se sentiam cansadas desanimadas desestimuladas sem energia pra tentar viver essa mudança sabe por que que você sente isso é porque as toxinas estão na sua reserva de gordura sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga no braço nas pernas pois é elas estão cheias de toxinas e essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação e esse processo de assim a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura não só queimariam a sua gordura como te ajudariam a formar mais massa magra e aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra e com esses hormônios baixos você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado como por exemplo a sua tireoide como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto por um tipo de mioma por algum tipo de câncer porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo quando essas toxinas saírem do seu corpo seu nível de progesterona sobe seu nível de testosterona sobe seu nível de ideia sobe o que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito você começa a viver de novo você começa a sentir ânimo você começa a sentir disposição você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia sabe aquele brilho que você tinha que você perdeu você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem e tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida eu minha família e as minhas alunas também eu ensino isso isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa e não demora não viu coisa de 5 dias 6 dias você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado inclusive eu te desafio a ver essa diferença é um método que chama jejum termogênico jejum termogênico já transformou milhares de vidas e o que que eu fiz eu deixei esse método gravado formatado pra você resgatar de novo os seus hormônios é um método prático rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer quem tem diabetes quem tem problemas na tireoide quem não tem a tireoide mais quem tá com a pressão lá no alto quem já teve infarto que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida nesse método de jejum eu coloquei lá quatro mentorias um protocolo de quatro semanas pra você fazer então você vai saber o tipo de jejum termogênico que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo e você também vai ter lá quatro semanas de protocolo Renato o que eu vou comer Renato o que eu vou beber Renato eu preciso desintoxicar meu corpo Renato meu metabolismo tá muito lento exatamente eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo primeira semana você vai parar de comer carne fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino segunda semana você vai tirar toxinas do seu corpo pra sua tireoide pra sua progesterona pra sua testosterona melhorar aqui você já vai sentir um ânimo uma disposição seu cérebro já vai funcionar mais na terceira semana você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento sem perder peso e ficar assim abatida Renato eu não preciso perder peso eu preciso ganhar massa magra é exatamente isso que vai acontecer você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra se você não tem reserva de gordura você vai só formar massa magra eu pratico esse jejum termogênico todos os dias então eu tô te dando essa grande oportunidade hoje agora tá são poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona com esse efeito de emagrece engorda que vai regular os seus hormônios que vai deixar a sua menopausa mais leve que vai deixar seus problemas hormonais de lado pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida Renato é muito caro? é muito barato qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso você entendeu o que eu falei? qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mas eu quero falar uma coisa o preço não vai durar muito tempo eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida você que já fez você que tá fazendo você que tá tendo resultado deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo corre lá beijo no coração de vocês tchau tchau